O que é que acabou de cair? Eu tenho andado há tanto tempo à espera deste momento. Episódio número 23. 23 níveis. E uma tempestade. Vocês sabem eu que sou para cima, não sabem? Finalmente, meus amigos. Finalmente. Está para chegar, Sr. Creeper. Finalmente podes juntar a nós neste mundo. Anda cá, aqui. Vem cá, Sr. Creeper. Nós juntos vamos dominar. Vamos dominar este mundo. Sr. Creeper, finalmente estás aqui no meu mundo. 23 níveis. Episódio número 23. Eu fiz uma homenagem ao teu felicito pai. O grande deus Creeper. O gigante. Sr. Creeper, podes vir por aqui. Vai ser aqui que eu vou fazer um templo na tua homenagem. Eu fiz um templo na tua homenagem. O gigante. No소. Vem cá, Sr. Creeper. Vem cá, Sr. Creeper. E a bomba na tua homenagem. Vamos ao meu almoço. Vem cá, Sr. Creeper. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MAS VÁ ENVOLVER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ToBEM Para obter aqui um pouco de melhor luz. Ok. Tivemos que olhar um bocadinho sobre tamizade. Ok vamos experimentar agora. Go. Lá vai ele. Aí vê o glorioso. Agora nós temos que fazer aqui umas vidraças. Para que ele. Para que não haja perigo de ele explodir quando nós estamos aqui a trabalhar aqui ao pé dele. Certo. E agora a princípio ele já não me vê. Para já vai ficar assim temporariamente. E ainda assim fica um bocadinho mais seguro. Isto aqui acaba por ser vidra à prova de bala. Pode vir aqui algum bandido tentar dar-lhe um tiro. Assim ele já fica mais seguro. E acabamos por fazer. Assim. Colocar aqui um bloco. Assim e assim. E bum. Temos então aqui o trono do Sr. Creeper. E bem o Sr. Creeper está então no seu merecido lugar. E assim eu vou-me despedir. Mas amigos desculpem lá o episódio tem sido um pouco mais pequenino. Mas a culpa foi minha. Infelizmente não correu bem como eu queria. Em relação aos erros de gravação. Mas. Na mesma espero que vocês tenham gostado. Episódio número 23. E com um episódio bem especial. O Sr. Creeper regressou então a casa. A casa é o nome mais correto. Este projeto é aqui da Fortaleza. Eu acho que vai ficar Fortaleza. Eu gosto da Fortaleza. Está longe de ficar concluída. Mas é isso meus amigos. Eu vou ficar por aqui. Se gostaram do vídeo. Por favor deixem um gosto. Se gostaram do canal inscrevam-se. E a gente vê-se na próxima. Tchau.